Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e hoje voltamos ao canal da JLEG Insider para fazer mais um pós-jogo. Hoje de manhã, hoje mais à tarde, no começo da tarde, ali a uma hora, o Japão goleou mais uma vez pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo, dessa vez ganhando do Bahrein, no Bahrein, por 5x0. Então a gente vai comentar um pouco sobre esse jogo, eu vou passar para vocês a minha opinião sobre o que aconteceu na partida. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar também o seu comentário, o que você achou do jogo e mandar para os amigos para a gente continuar crescendo aqui a JLEG Insider. Fechou? Vamos começar a falar então de Japão 5, Bahrein 0. Bom, como eu fiz no jogo contra a China, aqui estão as minhas anotações, eu geralmente faço as minhas anotações aqui no meu caderninho. O Japão foi a campo com o Zion Suzuki, Kokimatida, Koeitakura e Shogu Taniguchi. Hidemasa Morita e o Ataru Endo eram os volantes. Aí o quarteto ofensivo era Ritsu Doan, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino e Daichi Kamada, ganhando o lugar do Takefusa Kubo. E lá na frente, o Ayase Ueda, o atacante do Feyenoord. E como era esperado, o Japão começa um pouco com o pé um pouco mais baixo do que a gente geralmente esperava e até do que foi o jogo contra a China. O Bahrein é um time muito mais físico do que a China, é uma característica que a Ásia tem. As equipes do Oriente Médio e as equipes da Ásia Central geralmente têm um futebol mais físico do que as equipes do Extremo Oriente, como a China, como a Coreia, como o Japão, como a própria Tailândia e até um pouco como a Austrália, que embora seja a Oceania, como você já sabe, joga pela AFC. E o Bahrein fez valer um pouco a sua vantagem corporal, a sua vantagem física, não deixando com que o Japão penetrasse como queria na defesa bahreinita. E durante grande parte do primeiro tempo isso foi a tônica do jogo. O Japão até controla as ações, mas o Bahrein consegue, através da sua fortaleza física, reprimir os ataques do Japão e utilizar um contra-golpe, utilizar um contra-ataque. Tanto que o Japão sofre um pouco em algum período do jogo, antes da parada técnica graças ao calor que fazia em rifá, no Bahrein. E o Japão, ele até toma chutes ao gol, mas o Zion aparece para fazer só uma defesa. Então, mesmo que o Bahrein conseguiu ter vezes onde surpreendeu o Japão, interrompeu um ataque promissor e utilizou do contra-ataque para chegar no gol do Zion, também não o fez de maneira tão competente. Tanto que o Zion, mais uma vez, não precisa nem mandar o uniforme para lavar, ele nem caiu no chão. Ele fez uma defesa com uma bola um pouco mais alta, mas só isso também, participou mais com os pés do que com as mãos, mais uma vez, assim como foi contra a China. Mas no final do primeiro tempo, aquela movimentação que a gente já destacou no vídeo anterior, daqueles dois meio-campistas que fazem a função mais centralizada, no caso, dessa vez, o Kamada e o Minamino, o Kamada sai da esquerda, onde ele estava fazendo uma dupla com o Kaoru Mitoma, e vai para a direita, passando pelas costas da zaga e pegando a zaga do Bahrein desprevenida. O Endo, que estava fazendo a construção da jogada, consegue achar o passe para o Kamada, e o Kamada, no cruzamento, acaba tocando na mão do zagueiro Bahreinita, e o juiz marca o pênalti. O Ayase pega a bola e bate bem, abre o placar, mas o destaque do gol é, primeiro, a visão do Ataru Endo, do capitão, para conseguir encontrar o Kamada, e também a esperteza do Kamada de sair da sua posição pela meia central esquerda e parar como um atacante pela direita. Então, essa visão e essa característica do Kamada acabou ajudando o Japão a construir o seu primeiro gol. E essas dobradinhas, essas infiltrações pelas costas da zaga, não eram novidade. Um pouco antes de sair o pênalti, o Mitoma consegue encontrar o Doan entrando, fazendo o facão, saindo da sua ala direita, indo mais para o meio da grande área, para cabecear para fora. Então, a tônica do Japão, ao longo do jogo, foi essa. Foi de uma grande movimentação, principalmente do quinteto ofensivo. Aqueles quatro meio-campistas do Doan, Kamada, Minamino e Mitoma, e do Ayase. Esses cinco jogadores faziam uma boa movimentação. E também o Ataro e o Morita participando da construção do jogo, sendo como meias armadores. Por exemplo, hoje o Minamino não participou tanto da partida, mas acabou sendo bem marcado e atraindo a sua marcação, deixando muito espaço para que o Kamada pudesse construir as jogadas. E o Kamada acabou indo muito bem. É legal ver o Kamada também recuperando a sua confiança. A gente sabe o momento que ele teve no ano passado, na temporada passada, na Lazio. E agora, no Crystal Palace, vai recuperando não só o espaço na seleção, mas também a sua titularidade. Vai recuperando o seu futebol. Vamos para o intervalo, com um a zero só no placar. E o Japão até consegue administrar bem o resto do primeiro tempo, até ir para o intervalo. E aí, o Hajime Moriasso volta com o Junya Ito, com a número 14, no lugar do Doan. Volta com o Ito no lugar do Doan no intervalo. E já no começo, o Junya Ito participa muito da partida, construindo jogadas, tanto que antes dos cinco minutos, o Japão já consegue fazer o 2x0. Numa jogada do Junya Ito, que o Ayase acaba fazendo o segundo gol dele na partida. O gol que empata o Ayase na artilharia das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo, junto com o Al Moes Ali, da seleção do Catar, e do Hong Min Son, da seleção da Coreia do Sul. Agora, junto dos dois, o Ayase Ueda, com oito gols artilheiro das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. E esse gol, basicamente, quebra a defesa do Bahrein. Porque após o primeiro gol do Ueda, o gol de pênalti, o Bahrein já faz uma modificação por um jogador um pouco mais defensivo. Ou seja, o Bahrein tinha um plano de continuar fazendo o seu jogo defensivo, de tentar encontrar os espaços para empatar o jogo. E esse gol, logo no começo, desmantela, basicamente, todo o esquema do Bahrein. E o Junya Ito continua muito bem na partida, muito agressivo, se enfiando muito na zaga do Bahrein. Isso que eu achei também bem importante. Se o Minamino, por exemplo, como a gente já falou, o Minamino estava um pouco abaixo hoje, foi importante que o Mitoma, o Kamada e o Junya Ito jogaram numa rotação que, basicamente, você não sentiu falta do Minamino. E isso também se sobra ao que o Morita também foi fazendo. O Morita percebeu que o Minamino não estava na mesma rotação da equipe e o Morita começou a aparecer mais na grande área como um elemento surpresa. Tanto que o terceiro gol é justamente do Hidemassa Morita. Então, isso não é novidade. Eu falei na transmissão da Rádio Mirai que, segundo os volantes japoneses, eles têm essa característica de aparecer como um elemento surpresa. Nessa convocação, por exemplo, eu tinha o Altanaka, que também acabou não entrando na partida, mas o Altanaka também é um jogador, assim como o Morita, que consegue fazer a construção de jogo e também aparece para fazer a finalização. O único volante-volante mesmo e ainda se mostrando um excelente construtor é o Ataru Endo, que também conseguiu começar essa jogada que acabou resultando no primeiro gol do Morita, no terceiro gol do Japão. Logo depois, o Japão continua apertando a seleção do Bahrein e a bola acaba ficando com o Mitoma na ponta esquerda e o Mitoma consegue o cruzamento para o Morita fazer mais um gol. Então, o Morita acabou fazendo dois gols em um espaço de cinco minutos e os dois gols da mesma maneira, aparecendo junto com a linha de ataque do Japão e como um elemento surpresa. A zaga do Bahrein estava mais preocupada em marcar o Ayase, o Minamino, o Kamada e o Juni Aito e o Morita acabou entrando quase sem marcação para marcar no cruzamento do Mitoma. Mitoma também que foi um destaque da partida, embora não tenha feito gols dessa vez, também voltou a jogar de uma maneira mais individual, com aquela bola individual, trabalhando muito bem com o Kamada, que era quem estava caindo pela meia esquerda. Então, essa dupla Mitoma e Kamada me agradou muito ao longo do jogo também. O quinto gol, ele vem depois de mais mudanças. Então, por exemplo, o Hajime Moriasso, ele tira o Minamino para colocar o Takikubo, ele tira o Mitoma para colocar o Keto Nakamura e ele tira também o Ueda para colocar o Koki Ogawa. E o Ogawa também consegue marcar o seu gol depois de uma boa jogada do Keito Nakamura pela esquerda. O Keito também é um excelente jogador, é uma peça de reposição muito forte ao Mitoma. Quando o Mitoma não está disponível, quem assume essa função é o Nakamura. E mais uma vez, quando o Mitoma sentiu um pouco do cansaço e sentiu um pouco do desgaste, o Nakamura conseguiu suprir bem essa ponta esquerda e dessa vez uma ala esquerda com obrigações defensivas também. Ele chuta, o goleiro Barenita faz a defesa e o Ogawa, como um bom centroavante, estava ali para concluir de cabeça e fazer 5x0 para o Japão. O Japão ainda tenta, depois desse gol, o Asano entra no lugar do Morita, ou seja, o Moriasso poderia ter colocado o Altanaka ou poderia ter colocado algum outro defensor como o Kota Takai ou como o Nakayama para remontar uma linha de 4 e se defender um pouco mais, mas ele coloca um atacante no lugar do Morita e vai para cima. O Japão continua pressionando, não talvez buscando um sexto gol, mas continua explorando os espaços. O Asano teve uma chance que ele acabou jogando para fora, o Ogawa teve uma chance que ele acabou pegando mal na bola, mas os dois com passes do Ataru Endo também encontrando muito bem esses jogadores e o Kubo também participando muito bem pelo tempo que esteve em campo, encontrando espaços milimétricos. Então, se a gente pode dizer hoje que o Japão é a maior potência dentro do futebol asiático, a gente também precisa colocar que não é só porque as seleções asiáticas são mais fracas, mas a gente consegue ver que existe sim um trabalho em desenvolvimento e esse trabalho é muito frutífero. O Japão, dos últimos, desde que foi eliminado para a Croácia na Copa de 22, se eu não me engano, foram 20 jogos e em 9 deles o Japão fez 4 gols ou mais, o que já dá quase 50% dos jogos onde o Japão consegue fazer 4 ou mais gols, onde o Japão golei o seu adversário. E dentre esses jogos, a gente vale lembrar que teve o 4x1 para cima da Alemanha dentro da Alemanha. Então, o Japão está sim num bom ciclo, estou gostando muito desse ciclo. A primeira fase que o Japão participou, a segunda fase das eliminatórias, foram 6 vitórias em 6 jogos, foram 24 gols marcados, nenhum gol sofrido e até o momento, com 4 rodadas a mais nessa terceira fase, o Japão já consegue metade dos gols que fez na segunda fase, ainda sem tomar nenhum. Então, dentro das eliminatórias, o Japão tem 8 vitórias em 8 jogos, 36 gols marcados e nenhum gol sofrido, o que é um desempenho muito interessante e muito importante. A próxima data FIFA é daqui a um mês, é em outubro, e o Japão vai jogar contra a Arábia Saudita em Jeddah e contra a Austrália em Saitama, que são as duas outras seleções fortes dentro do grupo C. A Austrália, num momento ruim, depois de perder para o próprio Bahrein por 1x0 e empatar com a Indonésia em 0x0, ocupa nesse momento a quinta colocação do grupo C, enquanto a Arábia Saudita empatou com a Indonésia na primeira rodada e ganhou sofrido da China nessa segunda rodada, hoje mais cedo, 2x1 para a Arábia Saudita. Então, o Japão começa bem, começa com duas vitórias, é o único time do grupo com as duas vitórias, começa 100% de aproveitamento e começa marcando gols e com uma defesa muito sólida, isso que eu acho que é o mais importante. Bom, pessoal, chegamos então ao final da data FIFA, a partir de amanhã as competições de nível principal do Japão já voltam, amanhã tem o primeiro jogo das quartas de final da Tenohai, da Copa do Imperador, Gamba Osaka e Sanfret Hiroshima é o primeiro jogo das quartas de final, os outros três vão sendo realizados ao longo do mês de setembro e já nesse final de semana a J-League volta com a trigésima rodada e eu espero estar aqui na segunda-feira para a gente fazer um recap da rodada, ver como pelo menos as principais equipes que estão disputando o título se comportaram nessa trigésima rodada. Então não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e também deixar o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e eu agradeço a você por mais essa audiência no nosso pós-jogo dos Samurais Azuis. Um abraço!